Meus amigos, primariamente e primeiramente palmeirense, e claro que eu imagino que esse vídeo vai chegar para São Paulino-Corinthiano, sobre o Mundial de Clubes de 2025. Rapaziada, hoje eu fiquei um pouquinho aqui assustado com uma declaração que eu vi do Luxemburgo, porque é o seguinte, olha que absurdo. A última atualização que a gente tem da Comebol é que seriam seis vagas sendo campeão da Libertadores 21, 22, 23 e 24. Porém, sabemos que existe uma repetição dos campeões, né? Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, né? Então assim, ou Flamengo, Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, desculpa. Tendo isso em mente, mais dois clubes escolhidos pelo ranking do continente. Isso aqui vai gerar uma discussão, porque eu sou totalmente contrário. Hoje, o Corinthians e o São Paulo participaram desse Mundial. O São Paulo ainda dá para tolerar, mas o Corinthians... Se liga que, de novo, vão ser escolhidos para o Mundial sem mérito nenhum, porque é o seguinte, olha o que o Lucha falou aqui. E lembrando, deixe seu like, deixe a sua opinião. Mas isso aqui é um absurdo. Olha o que o Lucha falou sobre o Mundial de Clubes de 2025 e o porquê que o Corinthians estaria focado nessa Sul-Americana. Olha só. Isso faz parte da coisa. Deixa eu te falar o seguinte aqui. Qual o problema que você gostaria de entender de mudar para a Sul-Americana? Qual o problema que tem? É só questão de boa vontade. Por quê? A Sul-Americana passou uma competição na Semana da Copa do Brasil. A Sul-Americana passou uma competição de importância para nós, porque ela valoriza muito a ida para o Mundial, valoriza tudo. E quando você está em uma empresa, você conversa com as pessoas. Você não entendeu porque você não tem uma informação precisa. Então, mas então, eu estou falando para você entender agora. Então, quando o presidente me chama para conversar, é o seguinte, nós conversamos, como nós conversamos sempre, quando nós falamos prioridade ao brasileiro, porque foi decidido com o Alessandro, com o presidente, que a prioridade ao brasileiro seria a Copa do Brasil. Quando nós chegamos da Copa do Brasil, o presidente reuniu a gente, nós reunimos de novo, a prioridade agora é o seguinte, é o brasileiro para tentar ele para a Libertadores, chegar lá em cima. Mas nós temos uma importância na Sul-Americana. Qual o problema, Lúcia? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Já que o repórter não teve a coragem de falar qual o problema, eu estou aqui em mãos, rapaziada, com o último top 30 do ranking da Libertadores que eles publicaram, que a Comebol publicou. Deixa eu ver se eu consigo jogar esse arquivo. Eu acho que eu não vou conseguir jogar o arquivo aí para vocês, mas deixa eu ver se eu consigo aqui, de alguma forma, mostrar para vocês minimamente esse ranking aqui. Deixa eu ver se eu consigo salvar essa imagem para poder jogar aqui na tela mesmo, de maneira meio, assim, improvisada, mas eu acho que eu consigo jogar aqui para vocês. Olha só, se o repórter não teve a capacidade de responder, eu vou responder aqui qual que é o problema do Corinthians ir para o Mundial de Clubes hoje, ou cogitar isso, tá? Esse aqui é o ranking, tá? Divulgado pela Comebol. Pelo menos o último que eu vi eles divulgando. Então está aí o ranking para vocês. Nesse ranking, a gente vê o São Paulo até bem posicionado, nono, e aí se ganhar uma Sul-Americana, vai estar melhor posicionado. Agora, até a Copa do Brasil e tal, mas o Corinthians, em 24º, só lembrando também, o Defensa e Justiça ganhou uma Sul-Americana e ganhou do Palmeiras uma Recopa. Esse time, ele precisa estar melhor que o Corinthians. Outra coisa, o Del Valle ganhou uma Sul-Americana e ganhou do Flamengo uma Recopa. Velho, esses dois times não podem, Luxemburgo, em hipótese nenhuma, estar atrás do Corinthians com a sua fase nanica Sul-Americana, tá? Porque ganhar uma Sul-Americana hoje, o Corinthians não poderia estar melhor posicionado que essas duas equipes. Porque essas duas equipes, além de ganhar a Sul-Americana, elas ganharam a Recopa recentemente. Então, assim, rapaziada, você vê que o Defensa, eu acho que nem está aí nesse ranking. Eu acho que não está. Pelo que eu estou vendo pequenininho aqui, não. Porque, ó, na coluna 1 não está. Na coluna 2 está o Del Valle e na coluna 3 não está o Defensa. Pelo menos, é que está pequenininho para mim aqui, mas eu não estou identificando ele aí, não. Tem até outros times. Então, cara, eu creio assim, intuito aqui do vídeo, para a gente entender, tá? Onde eu fui pesquisar isso para fazer esse vídeo? A partir dessa declaração aqui. Eu falei, não é possível que ele deu essa declaração visualizando o Corinthians no Mundial de 2025. Por que assim, rapaziada? Você rasga a meritocracia. Então, você pega e joga no lixo. Porque as libertadores que o Corinthians fez atualmente, na qual o próprio presidente falou, o Duílio, tá? Falou o seguinte, que o Corinthians estava conhecido como um time que parava até nas fases, né? Nas fases pré-liminares ali da competição. Que foi quando parou para Guarani do Paraguai, se eu não me engano, São Paulo, inclusive para o Tadieres. Então, cara, voltando aqui para o ranking, de verdade, eu já não compreendo times da UEFA Europa League estar classificado. Imagina da Sul-Americana. Porque eu acho, do meu ponto de vista, tá? Como que devia definir isso, tá? No meu ponto de vista. Quando eu fiquei vendo essa publicação, eu falei, não faz nenhum sentido. Porque você tem que definir o ranking pela Libertadores. A Sul-Americana, o grande negócio é o time ser campeão e dar acesso à próxima Libertadores. Como a Copa do Brasil faz isso também. Mas o ranking tem que ser definido pela Taça Libertadores da América, assim como na Europa deveria ser pela UEFA Champions League. Porque a UEFA Europa League te dá o título. Beleza, você pega assim. O campeão da UEFA Europa League jogou com o da Champions e ganhou, que no caso agora foi o Sevilha, certo? Sevilha e City não ganhou o Sevilha. Então, não tem que ter o Sevilha. Do meu ponto de vista. Você vai ter que ter o segundo da Champions. Por que você vai colocar o segundo da Champions ou o terceiro da Champions abaixo de quem ganhar a UEFA Europa League que, de repente, perdeu para o time que ganhou a Champions. E aí, trazendo para cá, por isso que eu falei sobre o Defensa e Justiça, que eu acho que fez algo grande. Ganhou e ganhou do campeão da Libertadores. E aí, depois, lá para frente, o Del Valle também acho que fez coisa grande. Porque ganhou e ganhou do Flamengo. Vé, esse vídeo aqui eu sei que vai dar uma discussão. É boa aí. Peço aí que vocês compreendam o vídeo. Mas é que, para mim, quando eu leio vindo da FIFA isso, vindo da FIFA barra Comebol, essa situação me preocupa. Que foi isso aqui. Vou ler de novo para não ter erro. Comebol América do Sul. Última publicação da Libertadores. Seis vagas. Campeão da Libertadores. 21, 22, 23, 24. E mais dois clubes escolhidos no continente. Na verdade, são quatro clubes escolhidos. Mas escolhidos a dedo do quê? A dedo de qual ranking? Porque, velho, volto a dizer. Se algum clube pintar aleatoriamente nesse Mundial à frente desses dois que eu citei, mano, desconfie de verdade desse ranking da Comebol. Porque se eles colocarem alguns... O São Paulo, volto a dizer. Como ele estava bem posicionado, se ganhar a Sul-Americana, pô, eu não sou contra o São Paulo ir para o Mundial 2025, não. Agora o Corinthians, irmão. Ô, na moral, comenta o que vocês acham aí, mas pra mim isso daí não faz nenhum sentido. Tamo junto, até a próxima. E valeu, rapaziada.